Música Esconjuro, amaldiçou, lamento essa história ter que contar, como a febre tifo chegou a Caraguatá. O menino de Deus, Joaquinzinho, disse que todos os mortos em combate iriam ressuscitar. E se os demônios inventassem de ressuscitar os soldados? Era preciso confundir o dragão, assim armado de foices, faque e facão. Desenterravam cadáveres, espiçavam corpos, espalhavam membros pela mata e riam as pobres hienas. As almas jamais encontrarão os pedaços, nem formarão osso com osso. Tudo virou pasto de corvos e guarás. O vento trouxe a caatinga. Crianças, famílias inteiras morriam como ervas ao sol. Esconjuro, mas foi assim. Da cova dos enxumados que a peste chegou a Caraguatá. A Criança, famílias inteiras morriam como ervas ao sol. A Criança, famílias inteiras morriam como ervas ao sol. Legenda por Sônia Ruberti